Podemos usar dois tipos de desarmes. Estou colocado com a mão embaixo ou no ar, automaticamente tiro. Está desarmado o homem. Certo? Porra, comandante. Para enche desse? Sim, sim. Da mesma forma que eu fiz para esse lado, posso vir do outro lado. Estou aqui, tiro. Já está desarmado. Certo? Porra, comandante. Está nessa distância. Estou aqui. O essencial é tirar a mão do adversário fora do ângulo de alcance. Ele pode disparar, está tudo bem. Mas a segunda vez, essa pistola é minha. Ok? Porra, comandante. Estou aqui, estou a mão no ar e já está. Estou aqui. Certo? Porra, comandante. Novamente, estou distante. Fiz desse lado, posso vir desse lado. O essencial é estar frio e com coragem. Eu só vim para aqui e já tirei a pistola. É minha. Ok? Porra, comandante. Está nas costas. Ele colocou, diz em mão zoar, por exemplo. Manipula a pistola. Mão zoar. Estou aqui, mão zoar. Vira as costas. Estou a virar as costas. Quando alguém estiver a virar as costas em frente de uma arma de fogo, não vira com proputência. Vira com muita calma. Mostra ao bandido que você está com medo. E até pode estar tremulo mesmo, tremendo. Ele já mandou-me virar as costas. Estou tremulo, estou tremendo. Pois que eu tremendo, ele terá mais força de me vir encostar. Se ele me vier encostar nas costas, encosta. Está bom. Se não vier encostar, recua. Se não vier encostar, você próprio que está tremulo, é que procura encostar. O teu objetivo é só tocar na arma. Está logo que estiver na arma, rapidamente faz o movimento e neutraliza o homem. Se ele tirar a pistola do braço, é que é só brincar com ele, etc, etc. Repito essa posição. Repito essa posição. Coloca. Vamos lá.